O deputado Wendel Lages esteve em Bacabal, neste sábado, para um encontro com lideranças populares. O evento ocorreu na residência do ex-secretário de Estado do Espírito Júnior. Em entrevista à imprensa, o Wendel Lages falou da missão de ser deputado por Itapecuru e ressalta sentir-se à vontade para estreitar os laços com Bacabal e região do Mearim. Para mim é uma alegria muito grande assumir esse papel e essa responsabilidade, trabalhando pelo Maranhão, representando também a cidade de Itapecuru Mirim, que é uma das 20 maiores cidades do Estado do Maranhão, a região do Vale do Itapecuru Mirim e também expandindo esse trabalho para outros municípios, que é o caso de hoje estarmos aqui em Bacabal com o nosso amigo Expedito Júnior. Nos próximos dias vai acontecer o projeto da Assembleia em Ação, a Assembleia Itinerante. Quem pode participar desse momento? Haverá tribuna lírica ou popular? Claro, é um programa importante criado pelo presidente Otelino Neto, lá na Assembleia Legislativa, onde nós levamos a estrutura da Assembleia, levamos os parlamentares para as cidades, como o objetivo de aproximar o parlamento da população. E neste evento que nós estamos levando para Itapecuru Mirim, na próxima sexta-feira, dia 10, vai contar com a presença de diversas autoridades da região, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos das cidades vizinhas também, e a população e a classe política, os líderes políticos, comunitários, religiosos, terão a oportunidade de conversar e dialogar com a classe política, com os deputados estaduais, dar ideias e falar sobre projetos. E o senhor, como é que o senhor vê o Maranhão hoje? Que análise o senhor faz da atual conjuntura política do Maranhão? O Maranhão vive uma conjuntura política de avanço. As políticas públicas implementadas pelo governo do Estado nos últimos anos, a exemplo do programa Escola Digna, a exemplo do programa Comida na Mesa, diversas ações que o governo do Estado implantou neste período, junto também com o nosso apoio lá na Assembleia Legislativa, aprovando, analisando esses projetos do Poder Executivo que eram encaminhados para lá. E esses benefícios, esses programas de governo que foram implementados no Maranhão, que continuam sendo otimizados, melhorados, na gestão agora do governador Carlos Brandão. Então, assim, a minha análise hoje é de que o Maranhão vive esse momento de avanço, avançou na educação, avançou na saúde, foi um dos estados que mais se destacou no combate à pandemia, naquele momento crítico, naquele cenário desafiador. Então, a nossa expectativa é de que agora, com o governo Carlos Brandão, esse trabalho seja intensificado, esse trabalho continue e que o Maranhão possa alcançar níveis maiores ainda. O senhor pretende voltar à Assembleia, né? Agora, o senhor está pleitando voltar. Qual a sua expectativa, nesse sentido, aqui em Bacabal e região do Meari, construindo esses acordos políticos que visam a sua volta para a Assembleia Legislativa? Exatamente. A minha expectativa é de expandir o trabalho que nós já realizamos em algumas cidades, nos últimos quatro anos, como deputado estadual, e que a gente possa expandir para outros municípios e aumentar também a nossa parcela de contribuição com as cidades maranhenses. E aqui em Bacabal, ao lado do amigo Expedito Júnior, eu serei mais uma pessoa que o povo de Bacabal, a população vai poder contar mais um braço direito e eu vou poder também atuar como deputado estadual e disponibilizar o meu mandato como deputado estadual para ajudar essa cidade e essa população. Expedito Júnior, você está aqui ao lado do deputado, meu Deus, Lages, né? E você continuou essa parceria aqui em Bacabal, como é que é a sua expectativa? Hoje o senhor recebe lideranças comunitárias aqui para um café, para um diálogo, né? Sobre o avanço do Maranhão. Como é que você tomou essa iniciativa de botar seu nome à disposição do povo maranhense? A gente foi uma decisão tomada em grupo, né? Decisão tomada, pensada já pela nossa região, uma região mais importante do Maranhão. A gente pensou muito, acertou mais um desafio, né? De representar a região do Maranhão, representar o Bacabal, lutar por essa cidade, lutar por esse estado agora, né? Para isso a gente fez um planejamento muito forte, uma análise. Trouxemos aqui um amigo hoje, né? Um amigo deputado do Endolages, uma pessoa que tem uma visão parecida com a minha. Eu pensei também muito em fazer uma parceria. Eu queria um deputado, um parceiro que fosse em prol do desenvolvimento, em prol das oportunidades aos jovens, que tivesse uma visão moderna. Então a gente se encontrou, batemos um papo, já nos conhecíamos de longas datas do governo, né? Esteve muito comigo lá na Secretaria de Indústria e Comércio, procurando, pleiteando projetos para a juventude, para a geração de emprego. Ele vem de uma família de empreendedores também, o pai dele é muito amigo de meu pai. Então a gente casou esses dois projetos pensando em trazer para Bacabal o de melhor, né? Bacabal é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, sem oportunidades. A gente precisa lutar e mais do que nunca, eu precisaria de uma voz que fosse como a dele, que pense como eu, né? Que chegasse na tribuna, chegasse para o governo e dissesse, Bacabal precisa de socorro, né? Quem que está aqui hoje não faz esse papel. Então a gente tem que trazer aqui parceiros que somem, né? E tragam para cá realmente a diferença. Então, deputado, que mensagem você deixa ao povo bacabalense e da região do Médio Mearim neste dia tão importante para vocês? Bem, minha mensagem final é de agradecer a cidade de Bacabal, o povo bacabalense, pela oportunidade e pela confiança que estão depositando na minha pessoa. Eu que já tenho uma ligação familiar aqui com a cidade de Bacabal. Meu pai, quando veio do Piauí, se instalou aqui em Bacabal. Teve o seu primeiro emprego no Maranhão aqui na cidade de Bacabal. Teve o seu segundo emprego também aqui na cidade de Bacabal. Então, o empresário José Vieira deu o primeiro emprego para o meu pai. O empresário Expedito Pai aqui também agraciou com a oportunidade de receber meu pai também. Meu pai trabalhou junto com o Expedito. E aqui o meu pai e a minha família criaram laços de amizade, laços de fraternidade, cresceram até chegar em Itapé Curumirim. Então, existe essa ligação que nos une aqui com o povo da cidade de Bacabal, com a população. E para mim é uma alegria muito grande poder representar Bacabal hoje como um deputado estadual ao lado do Expedito Júnior. Após o bate-papo com as lideranças, o Bendeulages participou de um café da manhã, continuando a ouvir a comunidade bacabalense.